Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui jogando no servidor The Walking Dead, o roleplay O nome dele é Project Apocalypse The Walking Dead Ele é um servidor novo, se não me engano, de sempre Ele simula um roleplay de zumbi, então não é que nem DayZ Ele simula vida real, só que como vocês sabem tem servidor que simula vida real Normalzinho lá, tem polícia ladrão, blá blá blá, máfia, gangue e essas coisas Esse servidor aqui, ele simula então um apocalipse zumbi O que aconteceria, deixa eu segundar, agora eu vou segundar O que aconteceria se, tipo, o mundo fosse infestado por zumbis Então ao invés de ser um RP normal, um RP pós-apocalíptico Então vamos lá Pelo que eu vi, pelo pouquinho que eu joguei A gente pode procurar coisas dentro de interiores Com barra search Ou search Eu achei um antivírus, então quando for mordido eu posso injetar ele em mim Para me curar, né E aqui eu posso Peguei sem querer esse daqui, era para me quebrar o bagulho ali Deixa eu tentar quebrar Eu posso quebrar aqui, fica bem escondidinho pegando as As coisas Eu só posso procurar uma vez, aquela de 30 segundos, né Para não dar abuso Tem sistema de inventário também, se não me engano Chips são as moedas que eu tenho, né, o dinheiro que eu tenho Eu posso conseguir chips Chips, sei lá como se pronuncia Matando zumbis E... Parece que trocando com players, vendendo arma para players também O que é bem legal, né, um sistema diferente Tá, não encontrei mais nada aqui Então Em interiores Cada tipo de interior tem uma chance de conseguir um item diferente Na 24x7 eu posso conseguir também, se não me engano Coisas médicas e pá Na LSPD Que é o departamento de polícia, eu posso conseguir Armas também Ali na coisa também eu posso conseguir armas na 24x7 Mas acho que é um pouco mais difícil Como é um servidor novo, ele tá apenas com 20 players 19 players online, né O mapa é todo editado Como vocês sabem aí no SEMP, não é preciso baixar, né, o conteúdo do mapa Porque ele já existe no GTA Os zumbis, pelo que eu sei, eles não podem subir em objetos Então eles não podem pular Ficando mais fácil Assim como no LSA, né Tem esse sistema... Não, no LSA não tem esse sistema de zumbi não pular Só que os zumbis, tipo Tu fica mais vulnerável com eles no chão E aqui também é a mesma coisa Tu fica mais vulnerável com os zumbis no chão Entrando no chão, né Então a melhor coisa que você tem que fazer quando tu achar um zumbi É subir em algum lugar E tentar matar ele De cima do lugar Agora eu percebi que o GPS tá todo escuro Eu não sei porquê A gente tem que conseguir GPS aqui também Pra poder enxergar Né Bem direitinho Aqui tá o mapa todo desvastado De... Da... Pershing Square Vamos entrar então aqui dentro do... Departamento Pra poder jogar no servidor Você tem que ter um nome RP Um nome roleplay, né O nome do meu carinha é William Prates Porque o meu nome é Guilherme Pra quem não sabe ainda E... William Em inglês é Guilherme Então eu botei William Prates William Prates, né Na verdade meu nome é Prates Eu botei William Prates Nossa, achei uma shotgun com 250 munições Meu Deus do céu Tanta munição assim Não sabia que davam... Que davam tanta bala assim Na hora de procurar os itens Achei que ele ia ganhar no máximo Umas 5 ou 6 Dei sorte E... Vamos lá Vamos ver aqui os níveis Os status Eu tenho 5% de sorte Então quanto maior for a minha sorte Mais chance eu vou ter de conseguir itens Porque tem vezes que eu... Que a gente pode procurar E não achar nada, né Ao matar um zumbi A gente ganha En Que é Mira Então ó Como vocês podem ver Eu tenho... Eu tô andando Eu não posso atirar enquanto eu ando Quando tiver nível 100 eu vou poder fazer isso Andar e atirar E consegue En Matando um zumbi também Eu não sei qual que é o outro jeito de ganhar O En Mecânico é ligando carros, né Quanto mais tu liga carros Tipo... Tem uma probabilidade de ligar o carro mais rápida Quanto maior for teu... Teu mecânico Teu nível de mecânico A minha crafting skill tá no início Porque eu não sei craftar arma ainda E a mesma coisa de minar Eu posso minar pra conseguir dinheiro Eu ainda não minei Eu não manjo muito ainda disso daí Eu sou novo no jogo também Eu só aprendi algumas coisinhas jogando E a cada hora jogada eu ganho um ponto de experiência Assim como no cedro de JRP também Nos JRPG Daqui quando eu chegar no nível 4 Posso pegar e ir pro nível 2 Não sei qual comando que é pra mim O Paco não tiver nível 4 Mas deve ter um comandinho aí Aqui parece que eu fiquei 25 horas já Mas é mentira Não vaguei nenhuma ainda Então É... Besteira do GameMod Achei aqui um rádio Vamos testar Ah, agora tem que setar a frequência Frequência 1 R Testing Agora eu mandei um Um teste pra rádio Esperar mais 20 segundos aqui Agora vamos pegar mais alguma coisa Consegui adrenalina O mapa aqui também tá editado Os interiores Bem editados Então Pra que servem os chips? Eu falei um pouco deles no começo Dos chips Não é chips Eu e a minha linguagem BRFDM Eles podem então comprar Itens com eles Nas cidades As cidades são criadas Pelos ADMs Tipo Como é que eu posso explicar? Se tu tem dinheiro Na vida real Tu pode comprar Uma cidade Do ADMS era com o lugar Faz uma cidadezinha E pá Põe portão Muro Etc Daí aquela cidade fica pra ti Daí naquela cidade Tu vira o presidente Vira o prefeito daquela cidade E nela Tu pode contratar Guardas Pra cuidar dela E pagar um salário Pra eles E daí somente As guardas vão ter acesso E tu né Também Ao portão Da Da cidade Daí Eles só podem abrir Pra quem tu quiser Que eles abram E tu pode Peraí O cara bugou aqui Não consigo andar Meu Deus Depois eu vejo isso E tu pode cobrar também Pra as pessoas Poderem Morar na tua cidade Então tipo Tu pode criar uma lista De civis De Uma lista de moradores Assim como No The Walking Dead E as pessoas Que te pagarem Chips Chips no jogo Uma Devida a tua quantia de chips Podem ter acesso Então A cidade Ou tu pode deixar Com qualquer pessoa Entrar também Só que tem que se cuidar Com os bandidos Porque os bandidos Podem matar as pessoas E pegar os itens delas Também E os chips Delas também Então é isso pessoal Dei uma bugada louca Aqui Não consigo nem andar mais Não sei porquê Espero que vocês tenham Curtido o vídeo então Se gostaram Não esqueçam De deixar o joinha Favorito ao vídeo também Se inscrever no canal Se quiser em futuros vídeos Me avisem aí Nos comentários Eu não sei se vai Tipo Ter bastante praia Jogando nesse server Não se esqueçam Que o server é de SEMP Não é de MTA Então não tentem Colocar o O IP No No MTA Que não vai dar certo Assim como Os IPs também Do MTA Os servidores do MTA Não dão certo no SEMP Também não dá certo Os de SEMP no MTA Então é isso daí Valeu Um abraço Até mais E fui E... Tchau Tchau